Minha gente, bom dia, eu espero que todos estejam bem Eu graças a Deus estou bem, eu estou aqui na Paraíba, Estado da Paraíba A gente está aqui numa localidade, no município de Salgadinho Que fica aí a 260, 270 quilômetros de João Pessoa Nós estamos aqui fazendo uma visita, um trabalho, viemos a trabalho Resolver alguns assuntos Eu quero mostrar para vocês essas maravilhas Essas maravilhas aqui do Nordeste Segundo o pessoal daqui, faz bem tempo que não chove Chove para valer Mas quando chove, chove bem legal e eles conseguem plantar Olha aqui, isso aqui foi plantado milho Foi plantado, já colheram E ficou aqui só a palhada Olha, essa região aqui, aqui em particular Tem muito cajueiro, olha Isso que você vê aqui, essas árvores maiores São tudo cajueiro E o pessoal está dizendo que aqui, quando é época de chuva Fica tudo verdinho, lá naquelas Naquelas bandas onde está tudo seco Por falta da chuva, é claro Mas O cajueiro, os cajueiros Mesmo sem Sem chuvas regulares Tudo verdinho, olha aí Nem parece Nordeste Mas É É a condição aqui do clima O clima daqui é assim Eles dizem que passa aí Uma maior parte do ano sem chuva Começa a chover tipo a partir de novembro Novembro, dezembro, janeiro, feiro, março Aí começa a escassear de novo Aqui tem muito Dá muita pinha Diz que muito, muito, muito Qualquer pezinho de pinha Fica carregado Você pode ver que agora os pezinhos estão todos secos Parece que estão mortos, mas não estão mortos Só estão sem sem folha Seriguela Mesma situação Pé, cai a colher todinha E depois Quando chove Falta ficar verdinho de novo Olha aqui Um campinho para um futebol Grama suíça Não, grama suíça não É grama artificial É um campinho Como se fosse um campinho suíço Uma graminha artificial Olha aqui Esse pezinho de melancia Diz que dá muita melancia aqui Eu quero mostrar aqui uma particularidade Esse é o campinho que O pessoal daqui fez para Realmente para lazer da Da população local E o pessoal enche esse campinho As pessoas vêm aqui Muita gente Praticar um futebolzinho Olha aqui Embaixo dos cajueiros A menina da limpa A garotada limpa Aquela tudo sim Que agora está Está com flor Tem poucos cajus Só alguns Que antecipam um pouquinho Limpa aqui embaixo Todinha assim Aí a medida que vai caindo os cajus Eles vão colhendo As castanhas O caju em si quase não dá muito valor Lá adiante passa Uma rodovia Que vai até Salgadinho Vai até Patos E afim Vai Vai seguindo em frente Patos É a maior cidade Aqui Da redondeza Ali nós temos Ali um pouquinho adiante Assunção Temos também Juazeirinho Uns municípios um pouquinho maior Maiores Onde Concentram o comércio Um pouquinho melhor Ali consegue vir Alguns cajus Já maiorzinhos Olha o chão Bastante castanha Aqui Vamos dizer que A medida que vai caindo O cajuzinho vai caindo Já meio comido pelos bichos Porque os bichos vão comendo E esses primeiros que saem Eles vão comendo mesmo É uma maravilha isso E depois A castanha O pessoal reaproveita Quer dizer Aproveita Cole Torra Descasca Vende Come Olha Tudo cajueiro Onde você consegue ver Além dos cajueiros Seco 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 Nordeste Meu povo Nordeste é isso Primeira vez que eu venho Aqui pro Nordeste E viemos exatamente Aqui pra Paraíba Porque Nós temos aqui A família tem aqui Muitos conhecidos E Muito envolvidos Também com a Com a questão Missionária Meu povo O povo aqui É muito Ligado a esse negócio De missões Missionários Pregar a palavra de Deus Pregar o evangelho Como o próprio Jesus diz Ide Pregar o evangelho A toda criatura Então aqui eles levam isso Muito a sério Prega é o mesmo Então tem muitas igrejas Muitas Eu não sei se dizem Denominações Mas O pessoal aqui é bem Fervoroso Eu conheço pouco Muito pouco Das pessoas daqui Porque nós estamos chegando agora Eu estou chegando agora E é a primeira vez que eu venho Então eu não Não tenho muito a dizer Dessa parte Só que eu consegui ver até agora Olha esse cajueiro Esse cajueiro Tem alguns anos Meu povo O bichinho é Frondoso E está carregado De cajuzinhos Vê se eu consigo mostrar Aqui pelo lado de fora dele Para vocês verem Olha o chão Como é que está Tudo cajuzinho Que não Não vingou direito E está com as castanhas Primeiro sai a castanha Depois sai o caju Olha aqui Olha que maravilha Olha lá em cima Uns maiores Esses maiorzinhos Que consegue Consegue já Ter alguma polpa É que os bichinhos Vão comendo Periquito Eu não sei se Arara não Mas periquito Tem várias espécies De periquito E outros tantos Pássaros Que eu já vi por aqui Que vão Aproveitando Olha aqui Olha a secura Ali é tudo pé de pinha Onde vocês conseguem enxergar Aquelas bolotinhas pretas Que a pinha aqui Estragou Ninguém colheu Olha aí Lá naquele morrão Tem muito caulim Meu povo Caulim Caulim tem uma Utilidade muito grande Muito grande Tanto na indústria Quanto no comércio Quanto enfim E aqui produz muito Olha os cajuzinhos Oh coisa linda Olha como é Pega de florzinha Aqui um outro pé de pinha Só esse aqui Está verdinho Acho que ele pega Um pouco de sombra Do cajueiro Mas Ele já produziu Muito também Qualquer pezinho Produz Uma maravilha Fica que o clima aqui É muito incrível Gente Você olha essa secura toda Parece que não Não dá nada Mas dá O que você plantar O que você plantar Aqui dá Aqui né Que esse canto aqui Tem Uma Um solo Diferenciado E eu creio que Consegue reter Bastante a umidade E o incrível Que aqui acontece Que a gente sempre Ouvi falar No tal do Clima de nordeste Durante o dia Um calor Escaldante Isso aqui É uma melancinha Que alguém cortou E os bichinhos Não comeram não Como estou voltando A falar Clima de nordeste Clima de deserto Durante o dia Um calor escaldante Durante a noite Esfria bastante Até rimou Mas não foi Não foi de propósito não Esse esfria bastante É Que você Usa até um cobertorzinho Para dormir Mas a noite E é óbvio né A areia Não retém muito o calor A medida que o sol Vai esquentando Ela vai Expandindo Vai refletindo o calor E a medida que o sol Se esconde O calor Se dissipa logo E volta a ficar bem Bem gostoso Vai lá Lá é a casa Que a gente está Uma casa feita Para Vários planos Vários intuitos E lá o morrão Que eu falei para vocês agora E aqui a palhadinha Onde colheram o milho Aqui vão preparar Essa terra Para plantar de novo Claro Assim que chegar Que chegarem as águas Olha as nuvens Dá a impressão Que está formando Uma chuvinha Tomara Porque está carente O clima As pessoas A natureza Enfim Está carente de chuva Como todo lugar Eu sempre digo Lá nos meus videozinhos Que eu faço lá no Paraná Norte do Paraná Cambé A minha cidade Estamos aqui A 3.600 km de distância Meu povo Muito obrigado Obrigado mesmo Eu estou chegando Próximo aos 300 inscritos Oh meu pai Obrigado meu Deus Abençoe cada um Dos que veem meus videozinhos A cada um em especial Dos meus inscritos Meu Deus Para que realmente Esses meus videozinhos Tragam Ou levem Um pouquinho de Um pouquinho de tudo Que eu consigo registrar O intuito realmente É mostrar para as pessoas Um pouquinho Um pouquinho de cada coisa Eu mostro um pouquinho Da minha minazinha Lá que eu tenho Uma represazinha Mostro um pouquinho Da minha Da minhas Plantaçõezinhas E ali está vindo Um gatinho Olha aí Ele ali da casa É bem curiosinho Acho que ele vê O que eu estou fazendo Vai lá Miau é E aí miau Tudo miau É meu povo Eu repito aqui Eu volto a dizer Muito obrigado a todos A todos esses meus Quase 300 inscritos Eu fico muito feliz Em saber Que pelo menos 300 Ou quase 300 Pessoas Se inscreveram Porque gostaram Do conteúdo Que eu mostro Gente Fico muito feliz Mesmo em saber Que esse número De pessoas Um número bem maior Também Tenho visto meus videos Mas esse número De pessoas Que se inscreveram Tomara que isso Se multiplique Cada vez mais E muito mais gente Acabem vendo E apreciando Esse meu trabalho Trabalhozinho humilde Trabalhozinho sem Eu sempre repito Sem técnica Sem qualidade Mas é com muito amor E muito carinho Carinho Por essa natureza linda Que Deus nos deu Amor e carinho Por cada uma das pessoas Que vem E Uma gratidão enorme Enorme Sem medida Ao nosso Deus Que sem o nosso Deus Nada disso Existiria Nem a gente Nem a condição De fazer isso Meu povo Fiquem todos com Deus Muito obrigado Muito obrigado Deus Por me proporcionar Estar aqui Conhecendo Essa região Do Nordeste Obrigado mesmo Fiquem todos com Deus Um grande abraço Fiquem todos com Deus